O desporto português ficou ontem mais pobre. Muniz Pereira, o senhor atletismo faleceu aos 95 anos. Mário Muniz Pereira, o nome reconhecido a nível nacional e internacional. Nascido no dia 11 de fevereiro de 1921, o professor praticou desporto durante mais de metade da sua vida. Ingressou no Sporting em 1939 e desde o atletismo ao voleibol, Muniz Pereira esteve no ativo enquanto desportista, pelo menos até aos 50 anos. Além de ter praticado desporto, levou muitos atletas e o clube que representou ao sucesso. Formado no antigo Instituto Nacional de Educação Física, formou campeões europeus, mundiais e olímpicos. Os êxitos dos atletas que trabalharam com o professor Muniz Pereira são impossíveis de enumerar num só texto. Se destacarmos apenas dois, Muniz Pereira esteve ao lado de Carlos Lopes quando se sagrou campeão olímpico e presenciou o êxito de Fernando Mamet quando o atleta bateu o recorde do mundo dos 10 mil metros. No capítulo de conquistas, a nível individual. Destaque para o ano de 1980, quando Muniz Pereira foi condecorado com a comenda da Ordem do Infante Dom Henrique. Todos o recordam como o melhor do mundo. Uma perda para o desporto português. É uma grande perda. Se ficarmos todos tristes quando perdemos um amigo, acho que ele esteja onde estivesse. Se puder ver o jogo, ele vai estar connosco. Porque era um apaixonado pelo desporto, era um apaixonado pelo atletismo. Uma pessoa muito divertida, uma pessoa que adorava viver. E... A vida é assim. O senhor atletismo partiu, mas o legado do professor vai ficar para sempre. Valeu a pena ter cantado o que cantou, ter chorado o que chorou. Vem!